Galera, eu só tô passando aqui rapidinho pra pedir pra vocês deixarem o like, vamos bater recordes de likes, mil likes, não sei, quanto vocês puderem deixar. A Abby não sabe que eu tô fazendo isso, porque eu falei que a gente não ia fazer intro hoje. Eu quero fazer mais essa surpresa pra ela. Deixem comentários pra ela aí também, compartilhem nas redes sociais, e sigam também as nossas redes sociais aqui, e elas também estão aí na descrição, demorou? A gente posta um monte de coisa lá, do nosso dia a dia, spoilers dos vídeos, demorou? Tamo junto, agradeço a todos vocês, e fiquem com o vídeo! E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver aí. Bom, eu tô indo ali, com umas coisinhas anotadas aqui, gravar uma coisa pra Abby, que é aniversário dela, né, amanhã, e vou ali num pico que ela adora, e gravar. Já fiz o videozinho, tô indo pra casa agora que a Abby tá fazendo almoço, são 5 da tarde, galera. A gente nem almoçou ainda, porque eu vim aqui, tava fazendo essas paradas pra ela. Hoje é noite, a gente vai assistir lá o The Walking Dead, e não sei mais o que vai lá, e amanhã é o aniversário da Abby, então... Ah, aqui tá aí. Hoje é seu aniversário, vou de coronar. Como você consegue falar pra mim, desse refrigerante lindo e maravilhoso, nessa data especial? Estragou tudo! Mentira, estraguei nada. E tamo indo no Outback, é um lugar que a Abby escolheu pra comemorar o aniversário dela. Eu sou americana, eu sei que esse restaurante é muito famoso, mas eu nunca comi lá. Nunca! Então, mas vamos comer lá. Vamos! Outback! Alguém vai aqui, você tá muito feliz. Você não tá não, né? Não. É meu aniversário, gente, óbvio, eu sou de Inbubu. Então, a gente vai pedir as coisas e tudo mais, quando chegar, a gente vai mostrando, né? E mais tarde, a gente vai mostrando também os presentes. E além dos presentes, tem uma coisa que vocês já sabem e ela não. O quê? Não interessa, é surpresa. Tem uma surpresa além dos presentes. Bem. O que será? Vai esperar, é só depois dos presentes. Vocês sabem, ela não. Amor, fala pras pessoas o que que é isso. É céu. É um blooming onion. Aí no Brasil, eu vi pessoas já comprando isso aí. E é céu. Eu tô querendo provar essa esponha. E esse pãozinho, todo mundo já sabe, né? É uma maravilha. Fala rapidinho pras pessoas o que eu pedi pra sua mãe comigo. E o que você pediu? Eu sei que um churrasco. Com fritas pra mim e pra sua mãe? Uma batata assada. Ok. E o seu? Eu pedi lagosta com brócolis e batata frita. E é claro. Eu acho. Que ela vai me dar um pedaço da lagosta, porque eu nunca comi na minha vida. Nunca. Quanto você acha que vai sair tudo aqui, baby? Então você ainda não vai comer lagosta. Quanto você acha que vai sair tudo aqui hoje? 60 dólares? Por aí. Cebola! Chegou. Vocês viram aí que eu dividi com a minha sogra, a Bucela, porque é muito grande pra um só, não dá. E a da A, beleza. Ela vai me dar um pedacinho, certeza. Beleza? E eu vou tirar na hora que vem. Nós vamos comer. Falar pra vocês se estava com o outro ou não. Foi bom. E depois falar o preço total pra vocês. E se recomendamos ou não, vocês viriam o Outback. Acho que nós vamos acabar o recomendado esse lugar. Bom, gente. Acabamos de sair aqui do Outback. Não gravamos na rua porque está um vento forte. E aí vocês não iam ouvir nada do que a gente está falando. O total lá foi quanto, baby? 56. Isso. E sua nota? Ah, eu dou de 5 pipocas, eu dou 5. Eu dou 4. Por quê? Porque eu não gostei do molho da cebola. Ok, então isso não é 4 pipocas e meia? É 4. Eu acho que Longhorn é melhor que aqui. Sei lá, eu gostei dos dois lugares, de verdade. Mas eu acho que os preços do Longhorn são melhores do que os preços aqui. E aí, galera, chegamos em casa aqui. A Abby está no quarto. A Abby está no quarto. Não, foi agora. Porque ela não pode ver ainda aqui. Então... Não. Você está ali? Não. Olha, gente. Isso aqui vocês sabem o que é. Não, fecha a porta. Isso aqui vocês sabem por que isso está aqui, né? E o bolinho. Aí. E tem... E a frontaria rumo das coisinhas. Ha! E já já a Abby vai ver as coisas aqui e vamos ver se ela vai gostar, né? A câmera está gravando lá de longe, ó. Dá tchau com a câmera. Bom, galera. Ok, Fran, with me. One. Two. Three. Happy birthday to you. Pode abrir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, meu amor. Look. Ah, meu amor. Hum, meu amor. Ok, depois você lê. Isso aqui ela vai ler depois, tá, gente? Essas coisas. Primeiro abre isso. Não, o mouse não está incluso, tá? Só estava em cima. Oh, que droga. Ah, abre. Oh, chocolate. Abre. É, eu vou lá. É grande. Posso chegar, too? Você que sabe, o presente é seu. Ok, se eu quero cagar, o papel é mais divertido. Oh, boy. Talvez pode ser um animal. Eu sei que não, irmão. Bicho. Não, não. Vai pular pra fora no seu rosto. Eu sei que não. Oh, meu Deus. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Oh, um de voz. Oh, meu amor. O Barclay gostou. Chega. Oh. Barclay, você gosta? Não, Barclay. Baby, ele é tão fofo. Tem algo na boca? Sim, senhor. Ele é tão fofo. Vai lá ver o que tem mais na caixa. Tem mais algo? Não sei. Barclay, Barclay, calma, calma. De repente é coca. De repente é... É poopy? É snoopy? Não, não. O que é isso? Oh, que legal. Não, não para mim. Oh, obrigada. Minha cor favorita. Oh, senhor. Alguém está feliz ali também. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Mas... Oh, meu amor. É só alguma coisa pra mim. Chiladão pra mim. Abre? Pode. Fecha o olho e abre. Depois é mais surpresa. Mostra para as pessoas primeiro. Será que ela vai gostar, gente? Ok, tira o papel aqui. Ok, pode olhar. Ela não vai gostar, não. Ainda tem mais. É o primeiro que eu cantar parabéns. Eu acho que ela gostou, gente. Amei. Eu vou ter que confessar que ela viu spoiler. Lá no... Lá no Outland. Ela viu o spoiler do presente sem querer eu mostrei. Mas, mas, eu não vi isso aqui. Ah, ótimo. Então, eu fiquei realmente surpresa. Bom, vamos cantar parabéns pra Abby aqui. E depois vem aquela surpresa que vocês já sabem e ela não. Tem mais? Tem. Que a Fran também não sabe. O que? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Abigail. Happy birthday to you. Shhh. Blow it out. Ok. Yay! You ok? Ok. Agora a Abby vai ver a surpresa final, né, gente? Que ela precisa ver. Tá preparada? Não, eu não tô entendendo nada. Vocês vão ver o que aconteceu. E ao mesmo tempo vai aparecer o rosto da Abby no canto ou não vai aparecer o som dela e sim o som do vídeo. Ok? Então, se prepare para esse momento. Oi, amor. Tudo bom? Você nunca esperou que eu faria isso, né? Ganhar um Snoopy, que você tanto ama, uma caixa de bombons, que você nem gosta de chocolate. E um cartão dizendo tudo o que eu sinto por ti. Mas isso é muito pouco ainda. Sabe por quê? Porque você é aquele tipo de pessoa que não faz amar a cada dia mais. Eu vi isso desde o primeiro momento da nossa conversa. Aquela conversa por Skype. Aquela conversa em que os olhos brilharam e o coração bateu de uma maneira que eu nunca acreditei que batesse. Eu nunca acreditei pelo simples fato de sempre ser rejeitado. Mas eu vi que você era diferente. Eu vi que você era uma pessoa que não ligava para o que a pessoa é por fora, mas sim o que era por dentro. E assim como eu vi em você, além de ser uma mulher linda, inteligente, que tem muita sabedoria, que é muito carinhosa, que tem um coração grande, que não só eu, mas como muitos aí do canal, enxergam. Você é maravilhosa, amor. Você é muito boa. Eu estou aqui nesse espaço onde você gosta e ama de ficar. Porque eu sei que você iria amar a ver esse lugar. E eu dizendo coisas para você, que você sempre diz para mim, que gosta dessa paisagem aqui de onde eu estou. E como existe uma música até da gente, galera, que está assistindo e você, amor, que está ouvindo essa mensagem nesse momento. If you find someone who loves you, if the lights on, you have found the one who loves you. Sabe de onde vem isso, né, amor? É da nossa música, para quem não sabe, Passenger, que é assim a frase em português. Se você encontrar a pessoa que te ama com as luzes acesas, você encontrou a pessoa que ama. E você, amor, é a pessoa que fez aqui ficar acesa por muito e muito tempo. Porque ela estava apagada antes de te conhecer. Obrigado, amor. Você é maravilhosa. Feliz aniversário. Eu te amo. E Deus te ama muito. Fala para as pessoas aí. Como é que foi esse aniversário? Perfeito. Feliz demais. Eu não tenho palavras. Esse foi o aniversário da Abby. Vamos finalizar o vídeo? Que não dá para falar mais nada. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Quer mandar um recado para a galera que mandou os parabéns para você. Muito obrigada, gente. Eu só li alguns comentários porque o Daniel não queria me deixar ver o vídeo anterior. Porque ele não queria que eu... Ele não queria me deixar ver alguns spoilers. Mas obrigada, gente. Depois de comer a bolo, eu vou ler seus comentários. E obrigada. Eu estou sem palavras hoje. Até o próximo vídeo. Que será... Na terça-feira. Tamo junto. Misturado. E fui! Fui!